Voltamos para falar de mais uma atração do Sexto Festival de Teatro de Rua de Porto Alegre. É a performance Onde? Ação Nº 2 da tribo de atuadores. Olha nós aqui para ver. E agora eu vou conversar com a Tânia Farisa, ela que integra o grupo. E nós vamos conversar também com a Helena Santos e a Adriana Brito, que fazem parte do grupo de teatro no escuro de Goiânia. Tânia, a performance Onde? Ação Nº 2, ela tem a ver com as feridas da ditadura militar, que ainda estão abertas. E vocês pegam esse tema para levar a discussão nas ruas. Como é que acontece essa performance e a partir de que trabalha? Na verdade, ela surge a partir da experiência que o Henóis teve na Ilha do Presídio, com a Viúvas Performance sobre a Ausência. Você compartilhasse essa experiência com a gente. A gente mergulhou nesse período da história do Brasil, da ditadura militar, e falou sobre os desaparecidos, nesse lugar que é um sítio real. Lá pessoas foram presas, torturadas, e a gente levou o material poético trabalhado pelo grupo para esse lugar. Ela já começava no barco, é uma ilha que tem as ruínas do que foi o presídio utilizado como presídio para presos políticos. Começava já no barco, o público ia até lá, e a gente começou sabendo da grande dificuldade de manter o trabalho em cartaz. A gente fez duas temporadas muito felizes, com muito público. Infelizmente, a gente não conseguiu voltar, porque é um trabalho oneroso para o grupo. Mas a gente ficou com o desejo de ampliar isso, de levar essa discussão com esse tipo de sensibilidade, com essa outra forma de relação com o público, diferente do que a gente via vivendo no Amargo Santo da Purificação, essa grande celebração, que é o Amargo Santo, que também trata desse período. Mas a gente levar um pouco dessa experiência que foi na ilha. E aí nós criamos onde a ação número dois, entendendo que viúvas na ilha do presídio foi a ação número um. E a ideia é que essa ação venha se desenvolvendo em outras ações. Mas é, de fato, o desejo do Oinóis de participar dessa discussão. De se somar a milhares de brasileiros que têm lutado para que se saiba onde estão essas pessoas desaparecidas, para que as pessoas tenham a notícia, ali está os restos do meu ente querido, eu posso enterrá-lo, quer dizer, é devolver dignidade para pessoas que perderam brasileiros singulares nesse período. E, ao mesmo tempo, de se somar, e acho que esse é um momento ainda mais crucial, até do que quando nós começamos a fazer, porque eu acho que agora está o momento de nós, brasileiros, pedirmos, exigirmos a justiça. Que não só se saiba, quando saem os resultados da Comissão da Verdade, quem foram os algozes dessas ações, quem foram os torturadores, quem foram os ocultadores de cadáveres, os assassinos, mas que isso tenha uma consequência que nos leve a dizer fizemos justiça, essas pessoas estão presas. A gente está vendo algumas cenas da preparação de vocês para a ação número dois, porque vocês levam a ação número dois para vários espaços da cidade. Aí a gente já pode ver, por exemplo, um momento em que há um cortejo, pode-se dizer assim, ou um corpo, onde pessoas que representam a ditadura civil-militar levam um corpo, arrastam um corpo pelas ruas da cidade, e depois as mulheres, elas chegam com cadeiras vazias e elas começam a gritar os nomes desses desaparecidos, né, Tânia? E são quantas pessoas, quantos nomes que vocês gritam pelas ruas? 144. 144. 144 nomes de pessoas desaparecidas. E as cadeiras, para nós, é algo que surge nas viúvas, né, que é a ideia das mulheres com as suas cadeiras vazias. O espetáculo se chamava Viúvas porque é um povoado, que poderia ser qualquer dos países da América Latina que sofreram com ditaduras militares, onde os homens desapareceram. Então a gente manteve essa ideia das mulheres até para evocar o protagonismo feminino que a gente vê na luta pela memória em toda a América Latina, com as madres, com as abuelas da Praça de Maio, a gente traz mulheres com cadeiras vazias, as cadeiras vazias com essas ausências. Onde estão esses desaparecidos? E aí tem um momento que eu acho que também é algo que cruza com o Amargo Santo, porque nós criamos pequenos papéisinhos como fotos 3x4 com a silhueta de desaparecidos e atrás com o nome dos desaparecidos reais, de que organização eles participavam e quando eles morreram ou quando desapareceram. e esses papéisinhos no Amargo Santos, eles são lançados de um grande arquivo, porque é antes da Comissão da Verdade, o Amargo Santos. Então no final abre esse grande arquivo onde saltam os papéisinhos e vira uma chuva sobre as pessoas que estão assistindo o espetáculo. Olha... E a gente traz de volta os papéisinhos na ação e a gente lança sobre as cadeiras e as pessoas pegam os papéisinhos, vão catando papéisinhos com nomes diferentes, levam para casa, a gente deixa na rua, as pessoas seguem pegando, encontram no chão. E da mesma forma que o Amargo Santos, também é interessante perceber a maneira como espectadores de todas as idades, inclusive pessoas que não vivenciaram a ditadura militar diretamente no período, como essas pessoas acabam se envolvendo e se emocionando. A gente percebe isso em cada ação. A ação não é nada... Ela não se explica. Passam esse cortejo desses homens que como a nossa ditadura foi civil-militar, eles não estão vestidos de militar, eles estão vestidos de terno preto, com os óculos espelhados, tão característicos daquele momento, com metralhadoras. Passam o corpo, a ideia do fogo que elimina o corpo, que esse corpo vai desaparecer. E depois surgem as mulheres com as cadeiras vazias. Tem uma cena muito poética em que nós cantamos uma música sobre um rio que pode trazer corpos, corpos que estão sendo esperados por elas. E depois a gente começa a falar os nomes. Então ela não se explica, ela não traz, isso aconteceu, não tem. E ao mesmo tempo as pessoas se envolvem completamente com aquilo. E existe um nível outro de entendimento sobre o que acontece. Então, para nós tem sido muito bacana apresentar, as pessoas têm pedido para a gente fazer. A gente teve uma oportunidade, uma experiência muito bacana com a ação, como a gente teve com o Amargo Santo, que a gente apresentou no Dopinha, o Amargo Santo da Purificação, que é sobre o Carlos Marighella, a gente apresentou lá no Dops, em São Paulo. E aqui nós apresentamos a ação no Dopinha, que era um ato para transformar aquele espaço num centro de memória. O Dopinha que é o local onde as pessoas eram torturadas. É, torturadas. Então, Adriana, Eliana, Tânia, obrigadão pela participação de vocês aqui. Nós é que agradecemos. E sucesso aí durante o Festival de Teatro de Rua. Lembrando então, plural, hoje e amanhã, 20 horas, no Centro Cultural CE, Érico Veríssimo, Rua dos Andradas, 1223, Gato Negro, sexta, sábado e domingo, em três locais, Largo Glênio Pérez, Escola Poncho Verde e Parque Farroupilha. Você tem aí o serviço também do festival de teatro de rua de portoalegre.com.br. E onde? Ação número dois, sexta, sábado e domingo, na Esquina Democrática, Parque dos Maias e Parque Farroupilha. E o sexto Festival de Teatro de Rua de Porto Alegre acontece até o dia 29 de abril. E amanhã, acontece uma videoconferência sobre a Revolução dos Cravos. O movimento, que causou o fim do regime ditatorial português, está prestes a completar 40 anos, no dia 25 de abril. Amanhã, no auditório do Memorial dos Direitos Humanos do Mercosul, ocorre uma aula aberta, transmitida de Portugal, com o tema A Revolução dos Cravos e o Dia da Liberdade. Os conferencistas serão os doutores. José Henrique Silveira de Brito e Antônio Almeida Cavaleiros, da Universidade Católica Portuguesa. O evento vai ser realizado em parceria com a Liga dos Direitos Humanos e a Faculdade de Educação da URGS. E tem início às duas e meia da tarde. E nós encerramos o Estação Cultura de hoje com uma composição de Pixinguinha, que hoje completaria 117 anos. Fique com o grupo MPB4, interpretando a música Lamento. Tchau e até a próxima edição. Tchau. Tchau.